Lucas capítulo 3 Nós vamos ver os versículos de 23 a 38 Quem encontrou diz amém Diz assim a palavra de Deus Jesus tinha cerca de 30 anos de idade Quando começou Espera aí Isso mesmo Quando começou seu ministério Ele era considerado Filho de José Filho de Eli Filho de Matate Filho de Levi Filho de Melqui Filho de Janai Filho de José Filho de Matatias Filho de Amós Filho de Naum Filho de Esli Filho de Nagai Filho de Maate Filho de Matatias Filho de Simei Filho de José Filho de Jodá Filho de Joanã Filho de Ressá Filho de Zorobabel Filho de Salatiel Filho de Neri Filho de Melqui Filho de Adi Filho de Cozã Filho de Elmadã Filho de É Filho de Josué Filho de Eliezer Filho de Jorim Filho de Matate Filho de Levi Filho de Simeão Filho de Judá Filho de José Filho de Jonã Filho de Eliakim Filho de Meleá Filho de Mená Filho de Matatá Filho de Natan Filho de Davi Filho de Jessé Filho de Obed Filho de Boaz Filho de Salmão Filho de Nasson Filho de Aminadabe Filho de Ram Filho de Ezron Filho de Peres Filho de Judá Filho de Jacó Filho de Isaac Filho de Abraão Filho de Terá Filho de Naó Filho de Serugue Filho de Ragaú Filho de Faleque Filho de Éber Filho de Salá Filho de Cainã Filho de Arfaxade Filho de Sem Filho de Noé Filho de Lameque Filho de Matusalém Filho de Enoque Filho de Gerede Filho de Maalaléu Filho de Cainã Filho de Enos Filho de Sete Filho de Adão Filho de Deus Vamos orar nesse momento Ó Deus, obrigado pela Tua Palavra Santa e Bendita Estamos aqui hoje pra ouvirmos o Senhor falar que eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor nós possamos ter uma visão clara de quem é esse filho que nasceu aqui fala conosco, eu te peço em nome de Jesus Amém Meus irmãos um teólogo com quem eu não concordo muito disse uma frase muito verdadeira nessa ele acertou ele disse todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus só Deus quis ser menino e de fato essa é a expectativa desde o Éden a tentação foi você será como Deus todo menino quer ser homem quer crescer logo todo homem quer ser rei uma sede de poder todo rei acaba querendo ser Deus poder ilimitado posso fazer o que eu quiser não preciso consultar a ninguém mas Deus se fez menino Deus se fez homem Deus encarnou assumiu a humanidade como a nossa agora tem um detalhe interessante que eu gostaria de acrescentar aqui Deus também quis se fazer rei inclusive tem um livro de um teólogo com o qual eu concordo um pouco mais que o nome do título do livro é como Deus se fez rei como Deus se fez rei e eu quero falar um pouco sobre isso eu quero mudar só a pergunta como eu quero botar por quê porque Deus se fez rei na encarnação quando Deus se faz homem ele vem para estabelecer um reino ele vem para se fazer rei é por isso que quando nós lemos hoje aqui há pouco tempo a descrição lá da mensagem quando ela chega até Herodes o que ele quer fazer? ele quer matar o menino porque é o rei prometido de Israel Deus veio se fazer rei um ponto agora de convergência entre isso que eu estou falando e entre o que aquele primeiro teólogo falou é que para Deus ser rei ou se fazer um rei humano isso já é humilhação todo rei quer ser Deus mas Deus já era Deus e ao se fazer um rei entre nós ele está se diminuindo ele está se humilhando ele está vindo a nós em humilhação e algo interessante é que nesse processo o modo como ele vai se fazer rei não é nascendo na família de Herodes por exemplo ele não vem nascer em um palácio o Deus que se faz rei se faz rei nascendo numa manjedoura se faz rei nascendo em um lugar esquecido irrelevante pode vir alguma coisa boa de Nazaré esse é o Deus que vem para se fazer rei mas um rei de um tipo diferente um rei diferente dos reis desse mundo eu espero que a gente entenda hoje um pouco de porque Deus veio se fazer rei porque ele veio se fazer rei e aqui irmãos eu acho que para a gente chegar nessa conclusão seria importante nós darmos uma olhada no antigo testamento nas alianças que Deus foi fazendo ao longo do antigo testamento até que Deus viesse se fazer rei e olhando para essas alianças a gente começa a entender um pouco de porque ele precisava se fazer rei então eu separei aqui sete seis ou sete alianças porque algumas são renovações da aliança e eu vou passar por elas vou passar rápido porque o tempo não vai nos permitir mas eu quero que você no final ligue os pontos e perceba porque Deus precisou se fazer rei bom qual é a primeira aliança que nós vamos encontrar no antigo testamento nas escrituras a primeira aliança é a aliança da criação Deus faz uma aliança com a sua criação e ele faz essa aliança especialmente através da figura de Adão vocês viram aqui que no final do texto que nós lemos disse que Jesus era filho de José filho de Davi o rei Davi até que no final ele era filho de Adão filho de Deus ok então Deus ele cria Adão e ele vai fazer essa aliança é um compromisso quando Deus ele estabelece uma aliança ele está estabelecendo um compromisso esse compromisso ele é feito sob juramento esse compromisso envolve promessas aquele que é maior na aliança no caso Deus ele se compromete a proteger a cuidar a prover a capacitar a abençoar ele faz promessas e aquele que é menor na aliança também se compromete ele também entra no seu lado do juramento inclusive do mesmo jeito que há bênçãos promessas há também maldições para aquele que quebra a aliança então Deus ele fez essa aliança com Adão e havia a bênção Deus os abençoou e disse sede fecundos multipliquem-se mas também havia uma palavra de advertência e havia uma maldição não coma desse fruto porque no dia que você comer você certamente morrerá morrerá então numa aliança há sempre um aspecto que é vertical cima pra baixo eu e Deus tá e há um aspecto que é horizontal eu me comprometendo a servir a Deus a representar a Deus a agir de uma maneira que agrada a Deus para com a criação de Deus para com aqueles outros que estão ao meu redor tudo isso já estava ali na aliança feita com Adão por exemplo quando Deus criou Adão e Eva ele os fez a sua imagem a sua semelhança é interessante alguns estudiosos analisando os escritos do antigo oriente próximo aquele pessoal que viveu naquela região próxima de onde esses acontecimentos bíblicos aconteceram naquele período antigo eles vão perceber que o rei o faraó por exemplo ele era chamado de filho de Deus porque ele estava num relacionamento com a sua divindade da mesma forma nós vimos aqui o autor no novo testamento chamar Adão de filho de Deus outra coisa o rei ele era imagem do Deus tá o Deus ele tinha por isso o rei era olhado como se fosse uma figura divina mas Deus ele se relacionava com as coisas criadas por meio de algum tipo de mediador então aquelas imagens por exemplo que eram adoradas cultuadas elas não eram o próprio Deus elas eram representantes daquele Deus elas eram uma figura da presença daquele Deus da autoridade daquele Deus assim quando Deus cria o homem a sua imagem a sua semelhança ele está dando a esse homem o status de que eles agora serão representantes de Deus na criação nós seres humanos embora não sejamos iguais a Deus fomos colocados como se fôssemos representantes de Deus e o que que qual a missão que ele deu lá para Adão e Eva ele deu a missão de se multiplicarem ele deu a missão de dominarem sobre as aves sobre os animais enfim sobre a criação de cultivarem o jardim de guardarem a ideia de que aquele jardim que era uma espécie de templo onde Deus ele via se encontrar com o homem o homem ali tinha esse acesso ele tinha comunhão com o seu criador esse jardim deveria ser expandido para que a terra toda se tornasse esse lugar onde Deus vem habitar onde Deus caminha entre nós onde Deus está no nosso meio então nota que Adão ele tem essa missão de ser rei rei e sacerdote um sacerdote de Deus que se relaciona com Deus seu relacionamento vertical vertical na aliança mas também que tem um relacionamento com a criação que domina que serve a criação que cuida como rei ok então essa aqui é a primeira aliança que nós vamos encontrar agora o problema é que quando a gente chega logo no capítulo 3 de Gênesis nós temos a quebra da aliança nós temos o pecado a desobediência de Adão Adão então quebra a sua aliança com Deus e ele está agora debaixo da maldição ele é expulso da presença de Deus do jardim e ele agora tem sobre si uma sentença de morte certamente morrerás não vou ter muito tempo para desenvolver aqui o que é tudo que essa morte representa mas ela envolve morte espiritual ela envolve morte física morte eterna enfim mas voltando aqui um ponto é como é que Deus agora ele pode se manter fiel a sua parte na aliança se a outra parte quebrou a sua aliança quebrou o compromisso então Deus na sua graça o que ele faz ele faz promessas Gênesis no mesmo capítulo 3 onde há uma queda no pecado há também uma promessa Gênesis 3 15 Deus vai dizer o que eu colocarei inimizade entre o teu descendente e o descendente da mulher ele falando da serpente e da mulher ele o teu descendente da serpente ferirá o calcanhar mas o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente a ideia é Deus vai trazer alguém que vai ser um descendente daquela mulher e esse descendente da mulher vai desfazer as obras do diabo vai desfazer as obras do mal as obras do pecado ele vai ser aquilo que Deus espera que ele seja ele vai se tornar o rei sacerdote de Deus que vai agradar a Deus que vai fazer a vontade de Deus e assim destruir as obras do diabo e aí a gente chega na nossa segunda aliança que na verdade não seria uma aliança diferente mas a renovação daquela primeira que é a aliança com Noé ok Noé a gente também não vai conseguir olhar aqui os detalhes mas Noé ele aparece como se fosse o segundo Adão Deus decide que ele vai destruir a humanidade por causa do pecado aquele pecado que começou no jardim em Gênesis 6 5 depois você pode ler vai dizer que na verdade toda a intenção do coração do homem agora era completamente para o mal para o pecado aquilo contamina a raça se desenvolve mas a raça mergulha em pecado e como é que Deus agora vai cumprir sua parte na aliança Deus vai trazer a maldição da morte sobre a criação mas Deus ele vai preservar uma família e dali ele vai trazer como se fosse um segundo Adão um novo Adão que vai ser Noé ele faz as mesmas promessas para Noé e ele fala para Noé aquelas coisas que ele falou para Adão ele tem que se multiplicar ele tem que dominar então Deus faz essas promessas agora o que que acontece que Deus dá um símbolo ali o seu sinal do seu juramento da sua aliança que é o arco nos céus certo alguns já tem observado que aquele arco a própria palavra em si remetia a um arco mesmo certo é um arco apontado para os céus é como se Deus estivesse apontando um arco para ele mesmo e dizendo eu vou cumprir a minha aliança se eu não cumprir a minha aliança que esse arco desfira suas flechas contra mim Deus vai cumprir a sua aliança Deus se coloca debaixo dessa relação aqui de aliança mas qual é o problema é que esse novo Adão também fracassa né ele também peca ele também falha o mundo continua em pecado nós vemos todos os desdobramentos posteriores a a Noé a torre de rebelião contra Deus né Babel e tudo mais e agora como é que Deus pode continuar em aliança com um povo que só quebra sua aliança Deus vai fazer uma nova aliança essa aliança agora com Abraão Deus pega dessas nações ele chama um homem Abraão ele tira do meio da sua terra da sua parentela e ele promete que através desse homem ele vai criar um povo especial para ele nota isso Deus agora vai ter um povo que vai ser diferente das outras nações um povo especial para si e esse povo agora ele faz uma promessa de que ele vai dar uma descendência numerosa para Abraão ele vai dar uma terra especial para Abraão e a sua descendência ele faz promessas mas ele diz que através desse povo especial dele ele vai trazer benção para todas as nações o objetivo de Deus é alcançar todas as nações e ele vai fazer agora ele vai deixando claro por meio dessa aliança com Abraão ele vai fazer isso através de um povo do descendente da semente de Abraão mas qual é o problema? Deus ele começa a cumprir as suas promessas ele dá um filho para Abraão já na sua velhice ele mostra que é ele que está dando que Abraão não tinha mais condições de ter filho ele leva a família a descendência de Abraão para o Egito e coloca um dos descendentes de Abraão como a maior autoridade do Egito abaixo apenas do faraó e ele faz com que aqueles descendentes comecem a se multiplicar no Egito a família de Abraão começa a ser numerosa de fato ele que não tinha um filho sequer agora tem uma descendência numerosa tão numerosa a ponto de chamar a atenção fazer com que o faraó comece a ficar com medo e aí o que acontece? essa descendência começa a se esquecer do Senhor no Egito o povo está ali mais uma vez quebrando a aliança com Deus a aliança que ele fez com Abraão e agora o que Deus vai fazer? Deus então levanta um homem ele levanta Moisés para ser o libertador daquele povo ele escuta o clamor do seu povo Deus continua sendo fiel a parte dele ele continua fazendo na aliança e ele vai agora levar esse povo arrancar esse povo com mão poderosa do Egito para a terra que ele mesmo prometeu e através de Moisés ele vai dar a sua lei para o povo e ele vai firmar uma nova aliança com o seu povo essa aliança às vezes chamada de aliança com Israel aliança da lei aliança mosaica por causa de Moisés Deus vai firmar essa aliança com o seu povo esse povo vai ser aquele povo que ele prometeu um povo separado esse povo agora vai saber como se relacionar com ele como deve se relacionar uns com os outros como deve se relacionar com a criação ao redor esse povo é para ser um modelo para as nações as nações devem olhar para esse povo e aprender como é que eu me relaciono com Deus como é a vida que Deus espera que eu viva olha para Israel olha para esse povo e aprende vem até esse povo para adorar o Deus verdadeiro o Deus de Israel essa é a promessa que Deus faz essa é a aliança que Deus faz mais uma vez uma aliança com juramentos uma aliança com bênçãos e maldições as bênçãos da lei as maldições da lei mas tudo que essa aliança faz com aquele povo é ressaltar e deixar claro o pecado do povo porque aquele povo não cumpre a sua parte na aliança tão logo é tirado do Egito o povo já se volta para a idolatria já se volta para abandonar a Deus a quebrar as suas leis de tal forma que em Deuteronômio por exemplo Deus depois de fazer aquele povo passar pelo deserto e morrer no deserto como parte das suas maldições da aliança quebrada Deus vai pegar aquela nova geração a geração dos filhos do deserto e ele vai renovar a sua aliança com aquela geração elas vão renovar a aliança com Deus mas a gente sabe que aquela nova geração também não vai cumprir a sua parte na aliança o que que vem depois do livro do Pentateuco né Gênesis Levítico Número Deuteronômio o que que vem depois Josué entrando na terra né Deus dá a Josué para Josué liderar o povo para entrar na terra mas o que que vem depois de Josué juízes que a gente estudou aqui né o que que acontece em juízes vez após vez aquele círculo de apostasia o povo se esquece de Deus se volta para os deuses o povo então é quebra a aliança Deus entrega aquele povo nas mãos do inimigo como se fosse um chicote de disciplina para trazer o povo de volta o povo começa a aclamar Deus levanta o libertador aquele povo começa a pecar tudo de novo né a experiência que a gente viu em juízes e aí a gente chega então na quinta aliança aqui qual é essa aliança aliança que Deus vai fazer com Davi aliança que Deus vai firmar lá no livro de segunda Samuel né ainda vamos chegar lá estamos quase tá aliança com Davi aliança davídica onde Deus ele agora está mostrando o seguinte eu fiz uma aliança com o povo mas agora eu vou fazer uma aliança com um que vai ser um representante do povo vai ser um rei esse rei vai representar esse meu povo esse rei ele vai agora encarnar a minha vontade encarnar a lei nós já vimos que o rei ele precisava ter uma cópia da lei ele precisava ler a lei ele precisava exercer com justiça a vontade de Deus no meio do povo esse rei ele é pra ser um rei diferente dos reis das nações esse rei ele não é um poder absoluto ele reina como um corregente de um rei maior Deus é o rei do seu povo esse é só um representante Davi nesse sentido é como se fosse mais uma vez um novo Adão sendo levantado para agora representar o povo e agora mostrar pro povo como é que um filho de Deus deveria ser e agora nesse compromisso com o próprio Deus ele também exercer o seu compromisso dentro da aliança com o povo mostrando olha nós vamos fazer justiça aqui e assim atraindo as nações para que as nações fossem abençoadas como tinha sido prometido lá para Abraão então nessa aliança Deus promete a Davi que ele vai dar o trono eterno para Davi e os seus descendentes só que o que acontece aqui nessa aliança nós vemos mais uma vez vez após vez os filhos de Davi o próprio Davi pecador ele quebra a aliança mas os filhos de Davi Davi sempre tem aquele coração de se arrepender os filhos de Davi vão mergulhando cada vez mais a gente tem aquelas famosas listas reis que fizeram algo bom e os reis que pecaram contra o Senhor irmãos é uma coisa terrível o que muitos dos descendentes de Davi vão fazer o ponto então é nós terminamos toda essa história com o povo indo para o exílio na Babilônia por causa dos seus pecados terminamos toda essa história com mais uma vez esse povo quebrando a lei indo para a escravidão na Babilônia os profetas que vem depois clamando esse povo a se voltar para Deus a se arrepender dos seus pecados a renovar o seu compromisso de aliança com o Senhor de todo o seu coração a circuncidarem o coração tudo isso porque o projeto de Deus é vir e habitar no meio do seu povo é vir e ter comunhão com o seu povo assim como ele tinha no jardim Deus vai criando figuras no deserto ele levanta o tabernáculo para ele vir e habitar com o seu povo quando o povo já está na terra ele levanta o templo construído pelo descendente Davi para ele vir e habitar no povo mas agora esse povo está longe de Deus esse povo está na Babilônia esse povo não tem mais acesso ao templo ao símbolo da presença de Deus por causa dos seus pecados o que Deus vai fazer Deus vai fazer mais uma aliança essa aliança é chamada de a nova aliança os profetas como Jeremias por exemplo lá no capítulo 31 Jeremias 31 verso 31 ele vai dizer eis aí vem dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel com a casa de Judá não conforme aquela aliança que eu fiz com seus pais e eles quebraram a minha aliança ou seja essa nova aliança vai ser uma aliança inquebrável como assim como essa aliança vai ser inquebrável porque essa aliança ela não vai ser de fora para dentro ela vai ser de dentro para fora ele diz eu vou pegar o coração de vocês de pedra eu vou arrancar e colocar um coração novo no lugar eu vou escrever a minha lei no coração de vocês e vocês agora me conhecerão desde o maior ao menor deles todo o meu povo agora da nova aliança que eu vou fazer será um povo que me conhece que se relaciona comigo que me ama que anda comigo como é que Deus vai fazer essa nova aliança para Deus fazer essa aliança Deus precisa ele mesmo realizar o outro lado da aliança eles perceberam que em todas as alianças Deus sempre cumpriu a sua parte e mesmo o povo quebrando Deus vinha com graça e fazendo mais uma aliança mais uma aliança mas o povo sempre quebrando 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 como é que Deus agora pode fazer essa aliança eterna que não vai ser quebrada como é que Deus pode fazer essa aliança eterna que vai ser cumprida só se Deus mesmo vier do outro lado da aliança como um homem para cumprir o papel que nós como homens não conseguimos cumprir na aliança e aí que entra o Natal quando Jesus ele vem e ele se faz homem Jesus não está vindo apenas para morrer pelos nossos pecados sim ele vem para fazer isso também esse é o ponto alto do seu ministério mas as vezes a gente pula muito rápido do nascimento para a cruz não é e tem algo aqui no meio entre o nascimento e a cruz porque Jesus precisou viver tudo o que ele viveu porque ele precisou passar os seus 33 anos porque ele precisou todo aquele tempo de ensino aquele tempo junto com os discípulos aquele tempo sofrendo oposição aquele tempo pregando e ensinando sobre o reino de Deus porque ele estava vindo para cumprir todas as expectativas daquelas alianças que Deus fez e foram quebradas tudo aquilo apontava para ele tudo aquilo esperava por ele para que ele viesse e cumprisse o que ninguém antes dele foi capaz de cumprir então ele vem agora para cumprir essas expectativas ele vem como o filho de Adão ele vem como o filho de Davi ele vem para ser o rei do seu povo e estabelecer o seu reino ele diz no seu ministério o reino já está entre vocês agora como é que ele faz essa aliança é interessante eu disse que a expectativa de Deus sempre foi vir e habitar no meio do seu povo João ele mostra como Jesus cumprisse de uma maneira fantástica ele no capítulo 1 de João ele vai dizer assim o verbo se fez carne e quem lembra e habitou entre nós sabe qual é a palavrazinha lá traduzida por habitou ele veio e tabernaculou entre nós literalmente seria isso ele é o tabernáculo de Deus vivo ele é a presença de Deus entre nós ele é o Emmanuel Deus conosco é por isso que quando ele passou diante daquele templo que estava sendo reconstruído com aquelas pedras grandiosas em que os discípulos olharam e ficavam maravilhados mestre que pedras que construções o que ele falou eu vou derrubar e em três dias eu vou levantar tudo ele ficava sem entender nada ele estava falando do que? o texto vai dizer ele estava falando dele mesmo ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição porque ele era o templo ele era a presença de Deus Jesus ele veio como o segundo Adão para fazer o que o primeiro não conseguiu Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão algumas vezes Jesus ele vem para cumprir as expectativas da criação a criação geme aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus Jesus ele vem para estabelecer a nova criação Jesus ele vem como a semente de Abraão como o descendente de Abraão Jesus vem como o verdadeiro Israel de Deus Israel em muitos lugares na Bíblia principalmente nos profetas em Isaías por exemplo é chamado de O Filho de Deus Jesus vem como o verdadeiro Israel o verdadeiro Filho de Deus cumprindo tudo aquilo que Israel foi incapaz de cumprir Jesus ele vem como esse Filho de Deus como esse descendente de Abraão para trazer a promessa de abençoar as nações é por isso que hoje a gente está aqui porque Jesus não veio apenas para buscar aqueles que eram descendentes físicos de Abraão o povo de Israel Jesus ele veio para alcançar um povo em toda tribo língua raça e nação abençoando as nações como era a promessa feita para Abraão essa promessa que chega até nós aqui em Taitinga aqui no Brasil ele veio como o filho de Davi que poderia sentar no trono de Davi sem pecado e assim cumprir todas as expectativas do verdadeiro rei de Israel ele veio para reinar estabelecer o seu trono um trono que não terá fim então Deus se fez rei em Jesus e ele ao fazer isso veio cumprindo todas as promessas e expectativas do antigo testamento mas ele veio também para nos mostrar como é que é esse reino que ele está começando entre nós esse reino é diferente ele tem agora um povo esse povo do seu reino é diferente dos reinos do mundo dos reinos das nações a igreja do senhor é a embaixada do reino vocês sabem o que é a embaixada? quem aqui já teve uma oportunidade de ir numa embaixada? alguém? pronto eu já fui na embaixada tirar o passaporte o passaporte não o visto o passaporte você tira na polícia federal o visto sabe o que é a embaixada? embaixada é um pedaço de um país estrangeiro dentro do nosso país quando você chega na embaixada e você passa dos portões lá de fora para dentro da embaixada sabe quais são as leis que vigoram dentro da embaixada? as leis daquele outro país por exemplo lá em Pernambuco tem a embaixada americana quando você entra lá dentro da embaixada aqueles funcionários que estão lá dentro são funcionários dos Estados Unidos americanos tem brasileiro lá também mas estão servindo os Estados Unidos as leis que vigoram lá são as leis americanas ok? então a embaixada aquela embaixada não é território brasileiro o Brasil não pode chegar lá e fazer o que ele quiser não se ele quiser fazer o que ele quiser lá dentro ele está comprando uma briga com o outro país o país daquela embaixada ok? porque ali é um território americano dentro do Brasil da mesma forma embaixada brasileira lá nos Estados Unidos ou em outros países ela vai ser um pedaço do Brasil lá naqueles outros países certo? o que é a igreja? a igreja é um pedaço do reino de Deus a igreja é um pedaço desse reino da nossa pátria celestial da nossa verdadeira pátria dentro das nações desse mundo aqui nós não submetemos as leis do país mas nós temos as leis do rei e quando as leis do nosso próprio país elas se confrontarem com as leis do nosso rei nós ficamos com qual lei? porque que nós temos cristãos que são presos no mundo todo simplesmente porque se recusam a abandonar a sua fé simplesmente porque se recusam a fazer o que eles sabem que Deus não aprova porque eles vivem pela lei do rei e não pelas leis do mundo quando as leis desse mundo se coordenam com as leis do nosso Deus a gente obedece de bom grado muitas vezes essas leis até nos prejudicando mas quando as leis desse mundo querem nos confrontar a viver de uma maneira que desagrada o nosso rei nós ficamos do lado do nosso rei e pagamos um preço por isso porque nós somos uma embaixada do seu reino nós estamos vivendo aqui para mostrar como é que esse reino ele deve existir como é que ele será no último dia quando o rei vier de novo agora para consumar tudo de uma vez por todas por isso o que que a gente aprende com tudo isso daqui primeira coisa irmãos é que a história da nossa raça da humanidade história história dos seres humanos é uma história de violação da aliança é por isso que Davi vai dizer em iniquidade eu nasci em iniquidade eu fui formado sou pecador desde que nasci porque todos nós sabemos na pele o que é ser um quebrador da aliança quem de nós aqui jamais desobedeceu ao Senhor quem de nós aqui se a gente fosse puxar só os dez mandamentos não furtarás alguém aqui nunca pegou algo que não era seu que bênção acho que não é bênção não ninguém levantou a mão não darás falso testemunho alguém aqui nunca falou algo que não era verdadeiro sobre outra pessoa alguém nunca mentiu quem foi esse que nunca mentiu aqui conte a sua primeira mentira para nós escutar agora não matarás opa esse daí eu cumpri pastor pode puxar minha ficha corrida nunca matei ninguém tenha calma Jesus disse que aquele que se irá contra o seu irmão seu coração já matou alguém aí nunca ficou irado contra ninguém aí já era não adulterarás essa daí eu passei essa daí sempre foi eu minha esposa e ninguém mais nós dois contra o mundo aí Jesus disse que se você olhar com olhar impuro para alguém que não é sua esposa importa se você casou não casou se não é sua esposa você já está pecando no seu coração não vou perguntar quem foi que quebrou essa parte não pula né irmãos somos quebradores da aliança na aliança com Deus a nossa parte sempre foi quebrar a aliança sempre foi desobedecer ao Senhor mas Deus ele prova o seu amor na nova aliança para conosco não apenas nela né em todas as alianças ele vem mostrando graça ao invés dele vir e derramar juízo ele vem ele faz uma aliança ele faz uma nova aliança ele manda alguém até que na nova aliança ele cumpre o sinal dessa aliança qual é? o sangue de Cristo Jesus naquela cruz o filho de Deus entregue no meu e no seu lugar naquela cruz é o sinal dessa aliança que ele está fazendo conosco é aquilo que a gente toma na ceia aqui o símbolo da nova aliança ele manda o seu filho naquela cruz mostrando que do lado dele ele sempre esteve cumprindo a sua parte ele decidiu entrar nesse relacionamento conosco um relacionamento de amor e ele está tão comprometido em nos salvar em ter o seu povo para si que ele entrega o seu próprio filho que o filho que veio e nasceu nasceu para entregar a sua própria vida naquela cruz para que estivéssemos nessa aliança eterna inquebrável porque ele cumpre ela perfeitamente no nosso lugar mas uma coisa que a gente aprende também é que o rei do natal ele contradiz toda a expectativa dos reinos desse mundo toda a expectativa os homens nesse mundo estão em busca das posições de poder os homens nesse mundo estão em busca de serem reconhecidos de poderem exercer um poder absoluto de desfrutarem de tudo que eles puderem mas o nosso rei é aquele que sendo rico se fez pobre é aquele que deixou a sua glória que trocou o trono das mansões celestiais por uma manjedoura e nisso ele mostra que aquilo que o nosso coração muitas vezes tanto almeja poder riqueza ele desprezou tudo isso isso é como nada diante dele ele exerceu o seu reino de uma maneira completamente diferente é o rei que veio servir o rei que veio lavar os pés dos seus servos porque Jesus ele viveu desde o seu nascimento até a sua morte na cruz para mostrar para nós de uma maneira clara diante dos nossos olhos como é que o rei vivia como era a vida do rei e assim ele está mostrando para nós se o rei viveu assim como é que eu servo do rei devo viver quais devem ser as minhas aspirações quais devem ser os meus interesses como é que deve ser o meu relacionamento com o outro como é que o rei fez como é que o rei viveu assim deve ser o meu e o seu relacionamento o nosso rei veio meus irmãos mostrar que ele está construindo um reino totalmente diferente dos reinos desse mundo e a última coisa que você precisa aprender é qual é a sua parte nesse reino como é que o rei então espera que você viva nesse reino olhe para Jesus olhe para Jesus olha agora para a sua vida e se pergunte eu tenho vivido como embaixador de Jesus como representante de Jesus como embaixada do reino de Deus aqui quando as pessoas lá fora olham para mim elas veem o cidadão desse novo reino nas minhas atitudes nos meus interesses na minha conversa elas veem ali alguém que está revelando o reino de Jesus para esse mundo elas podem olhar e dizer assim o reino que Jesus está trazendo ele é vivido desse jeito então agora eu sei como eu devo viver porque eu vejo na sua vida sabe quando Paulo disse ser de meus imitadores como eu sou de Cristo ele estava dizendo que cada um de nós aqui deveria dizer a mesma coisa ei eis aqui um embaixador do reino de Jesus é assim que se vive no reino do meu rei vem andar comigo vem viver como eu vamos juntos viver como o povo da nova criação como o povo do reino porque o nosso rei veio ele já morreu na cruz pagando o preço dos nossos pecados e agora nos chama a vivermos com ele a cooperarmos com ele sermos embaixadores do reino dele aqui porque que Deus se tornou rei para nos salvar mas mais do que isso para nos mostrar também como é a nova vida do reino nós possamos olhar para ele e vivermos com ele vamos orar nesse momento o reino o reino o reino o reino